Eu ostento felicidade, no rosto nobre, no meu lar, a paz permanece Muita fé engateada, pra deter a imensa inveja Tô na pura calma, sem violência Homem conceituado, com valores que o dinheiro não compra Santificado seja o pai nosso, que guarda seus filhos no seu abrigo Se a mãe tá bem, eu também vou tá Uma veia arterial, interliga com neguição familiar Patama satisfatório, deixou-os de verdade com bolso pesado Um brinde pra vários, que passou sufoco há muito tempo Se a mãe tá bem, eu também vou tá Uma veia arterial, interliga com neguição familiar Se a mãe tá bem, eu também vou tá Uma veia arterial, interliga com neguição familiar Patama satisfatório, deixou-os de verdade com bolso pesado Um brinde pra vários, que passou sufoco há muito tempo DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas No rosto nobre No meu lar A paz permanece Muita fé engateada Pra deter a imensão